Bom dia, Rivaroli, bom dia a todos. Nós recebemos aqui nos estúdios da RIC TV Record o governador do Paraná, Beto Richa. Vai fazer sim um balanço da administração, mas de imediato, governador, eu fiz a pergunta há pouco na Jovem Pan, vou fazer de novo. O senhor vai ou não vai renunciar ao governo para concorrer ao Senado? Essa é a pergunta que todo o Paraná se faz. Eu respondo todos os dias. Eu anuncio em duas semanas, Enian. É porque eu tenho que fechar toda uma conversa com partidos aliados, com lideranças que me apoiam há muito tempo, tenho que dar satisfação, conversar, trocar ideias, mesmo porque o nosso grupo está dividido hoje. Parte está com o Ratinho, até o partido dele mesmo, que sempre nos apoiou nas últimas eleições, garantiu governabilidade na Assembleia Legislativa. Vários partidos. Se eu sair, também querendo ir com a nossa vice-governadora, Cid Borghetti, que tem feito uma grande articulação. E o PSB, que convidou o senador Osmar Dias, que também é um partido historicamente aliado desde a época da Prefeitura. Então, eu preciso fechar todo esse cerco e daí anunciar, mas com absoluta tranquilidade. Eu nunca tive apego, desespero, obsessão. Eu estou aqui para servir e qualquer que seja a decisão, eu faço com tranquilidade, porque fiz a lição de casa, cumpri com a minha obrigação e saio, se tiver que sair, de cabeça erguida. Agora ou no final do mandato. Entrego um Paraná, Enian, muito, mas muito melhor do que o que eu recebi. Eu recebi um Estado com 3 bilhões e meio de dívidas, contas de água, luz e telefone atrasadas. Fizemos todo o saneamento, fizemos ajuste fiscal e hoje o Paraná tem a melhor situação fiscal e a melhor situação financeira do Brasil. Quando o senhor diz que o Paraná hoje é muito melhor do que o Paraná que o senhor recebeu, no que, governador? Em tudo. É incomparável. Por exemplo, governança que se observa nas empresas públicas. E esses mesmos adversários que, de forma maldosa e irresponsável, sempre me criticam, naquela eleição tentaram desconstruir a minha candidatura, dizendo, não vota no Beto que ele vai privatizar tudo. Eu disse, não. As empresas públicas serão estratégicas para o desenvolvimento intenso e vigoroso que eu quero para o Paraná. Está aí o resultado. Só que eu falo o número e digo a entidade que atesta e divulga esses números. Sanepar, melhor companhia de saneamento do Brasil. Quem diz? O Instituto Trata Brasil, que é o mais conceituado e especializado no tema saneamento em todo o país. Curitiba, a capital que tem o melhor índice dentre todas as capitais. Das 11 cidades, Daniel, com os melhores índices de saneamento do Brasil, pelo Instituto Trata Brasil, das 11, 5 estão no estado do Paraná. Saneamento é saúde. As nossas praias foram apontadas as praias mais limpas do Brasil. E não era assim antes. Eu frequento desde criança. Sempre tinha bandeirinha fincada na areia, água imprópria para banho, apontando contaminação. Estados vizinhos, rotavírus, aqui as águas e a areia, a praia toda limpa e os grandes investimentos que fizemos no litoral também, como em todas as regiões do Paraná. Porto de Paranaguá. Era um caos. Vivia nas páginas policiais. Não tinha, olha que vergonha, dragagem no Porto de Paranaguá, Daniel. Os navios saiam com meia carga. É uma vergonha. Fizemos todas as dragagens. Hoje os grandes navios saem com carga completa do Porto de Paranaguá. Os chip loaders, guindastes, eram da década de 70. Obsoletos, lentos. Trocamos todos e hoje ganhamos velocidade na movimentação de cargas no Porto, que bate recordes com muita frequência. Teve mês que todas as semanas o Porto bateu recordes na movimentação de cargas. Ampliamos a capacidade operacional do Porto. Inclusive recebeu um prêmio ano passado como o primeiro Porto em desenvolvimento de ações ambientais. Quando eu assumi, era o vigésimo sexto. Governador, vamos falar do... E aí você pode pegar a educação, saúde, segurança pública. É incomparável. E eu tenho os números. Vamos falar sobre a questão do ajuste fiscal. O ajuste fiscal do seu governo, ele foi muito criticado. A população não entendeu bem quando o ajuste aconteceu. O senhor se arrepende do rigor do seu ajuste fiscal? Porque ele pegou pesado em determinado momento no bolso do paranaense. Não me arrependo um só momento. Digo mais. Faria tudo de novo. Porque é aí que você vê o gestor. Eu não fui politiqueiro, não agi, porque isso não tem no meu vocabulário demagogicamente, não fiz populismo fiscal, fiz o que era necessário. Eu já me portei como um gestor público que quer a eficiência dos serviços públicos à população, que quer o desenvolvimento do seu Estado. Nós observamos uma deterioração da economia, que depois pudemos observar a gravidade dela, sem precedentes, a maior crise financeira do Brasil. É só ver a situação dos demais Estados. E eu dizia a época, Daniela, todos vão compreender melhor quando compararem o Paraná que fez a eleição de casa e os demais Estados que não fizeram. Pode comparar. Com tristeza. Ver no noticiário nacional uma situação do Rio de Janeiro, segunda maior economia do Brasil, falido. É insolúvel a situação do Rio. Minas é a terceira economia, Rio Grande do Sul a quarta. Todos esses e vários outros decretaram estado de calamidade financeira. Decretaram. Não tem condição de pagar a folha de servidores. Que dirá fazer obras, pagar fornecedores, investir nos municípios. Olha a situação do Paraná hoje, atestada pelo grupo britânico The Economist. Quando eu assumi o governo, o Paraná era o quinto mais competitivo do Brasil por esse Instituto Britânico, que tem uma avaliação criteriosa de 60 itens de uma administração. Tudo o que você imagina. Nós pulamos de quinto lugar, quando eu assumi, para segundo e terceiro lugar, alternando com Santa Catarina todos os anos. Financial Times também mostra que o nosso programa de atração de investimentos, o Paraná hoje vive o maior ciclo industrial da sua história. O programa Paraná Competitivo foi reconhecido e premiado lá em Cannes, na França, como um dos oito melhores programas de atração de investimentos do mundo. E também a agência FIT, uma das principais agências de classificação de risco de crédito do mundo. O Paraná elevou a classificação de duplo A para duplo A+. Segundo o nosso secretário de Fazenda, é a única situação do Brasil com duplo A+, e também na Secretaria do Tesouro Nacional, vinculada ao Ministério da Fazenda, nós saltamos no rating dos estados, de letra C para letra B, que inclusive, esse salto nos permitiu ter a aval federal para contrairmos operações de crédito internacionais. Como temos com o BID, várias obras de duplicação e asfalto em diferentes regiões do estado. E como tivemos também, acabei de dizer a você na Jovem Pan, um financiamento de 220 milhões de reais do Banco do Brasil, que esse ano completa 210 anos. Primeira vez na história que o Banco do Brasil empresta recursos a um governo estadual, primeira vez na história, sem a necessidade de aval ou garantias. Atestando, portanto, o equilíbrio das contas do estado e mais do que isso, a capacidade de pagamento que tem hoje o estado do Paraná. Tem obras hoje em todas as regiões. Você pergunta para qualquer um dos 399 prefeitos, como é que é o atendimento do governo? Eles vão te dizer, nunca vimos tantas obras de um governo quanto o atual tem feito na nossa cidade. Governador, dentro dessa questão de obras, há um assunto que o paranaense não consegue vencer, não termina nunca, que é a polêmica do pedágio. Queria que o senhor falasse sobre a situação do pedágio no estado do Paraná. Como que o senhor vê a sua atuação frente ao tema do pedágio nesses quase dois mandatos inteiros e sobre o incidente que aconteceu com a Lava Jato no DR? Pois não. Olha, Daniel, a melhor maneira de exemplificar isso é fazer comparações. Eu, em 2010, quando fui candidato ao governo do estado, devem se lembrar, tem muitos registros nos meus debates eleitorais, entrevistas à imprensa, que eu disse, começo agora nessa campanha de 2010 a despolitizar esse assunto, que é recorrente em toda eleição. Um tema delicado e os candidatos, na ânsia de conquistar o voto do eleitor a qualquer custo, prometem tudo que não podem cumprir. Enganam a população. Quantas vezes o pedágio baixou em época de eleição? Depois retomava a tarifa original. População enganada. Ou aquela célebre frase do candidato mentiroso, se for eleito, comigo o pedágio baixo acaba. Dizia, reiteradas vezes, com energia. Acabou? Baixou? Não. No seu período de governo, o Requião, o pedágio mais do que dobrou o valor da tarifa. Não fez um palmo de duplicação no anel de integração. Um palmo ele não fez. Nós temos hoje duplicação no anel de integração, duplicações nas concessionárias, em todas as regiões do Paraná, praticamente. Só aqui, Rodovia do Café, Ponta Grossa, Apucarana, são 10 frentes de trabalho. Está linda. Estão lindas as obras e vai gerar, já está, um grande desenvolvimento e bem-estar para a população. O Requião judicializou com todas as concessionárias, todas as ações movidas contra as concessionárias, todas, a Justiça Federal deu ganho de causa às concessionárias. O pedágio está caro? Está muito caro. Nunca deixei de admitir. Mas é um contrato realizado, firmado em 1997. Em todos esses anos, cada vez que se mexeu na tarifa, cada vez que tentou se mexer no contrato, a Justiça Federal deu ganho de causa às concessionárias, reconhecendo a eficácia do contrato, juridicamente perfeito. Não tem o que fazer. Eu despolitizei o assunto, fui chamá-los para uma conversa, sempre fazendo prevalecer o interesse público. E está aí o resultado. Obras, retomamos as obras, os investimentos todos. Muitas obras foram retiradas do contrato para se evitar um aumento maior da tarifa. Quantas pessoas morreram? É imensurável esse valor. Só lá na 277 no Oeste, que o Requião tirou toda a duplicação. Medianeira e Matelândia. Quantas pessoas morreram? Pedi para fazer o levantamento, por sinal. Eu me lembro de um acidente emblemático das crianças que iam numa van para a Foz do Iguaçu participar do campeonato de artes marciais. Todas morreram. Pois esse trecho, nós já inauguramos há quatro anos e meio, acho que ainda no final do primeiro mandato. E é o que está acontecendo. Fizemos prevalecer, isso é importante, na retomada do diálogo, fazendo as duplicações, antecipando obras de duplicação em várias regiões do Estado. Está aqui o contorno de Campo Largo. Está lá a Rodovia do Café. Está lá a BR, não sei se é 376, lá em Paranavaí, Campo Morão, Floresta. Retomamos agora, lançamos há duas semanas a duplicação Cornélio Procópio, Jataizinho. Enfim, em todas as regiões, mas sempre prevalecendo o interesse público, quando nós diminuímos a taxa interna de retorno das concessionárias, que passava de 20%, e as novas obras em torno de 8%, 9%, preço de mercado. Eles resistiram, mas acabaram cedendo. Uma longa discussão para fazer prevalecer a planilha de custos DR e não as praticadas por eles. Então, está tudo aí com a maior transparência. Criamos uma agência reguladora de atividades concedidas, com autonomia, com independência e tudo, depois do DR, passa pelo Crivo, pela avaliação também da agência reguladora a AGPAR. Então, é isso que aconteceu. Agora, querer colocar uma investigação em cima do diretor-geral do DR na Lava Jato, ninguém compreendeu até agora. Você conversa com qualquer advogado, investigações da Lava Jato são exclusivas, desvio de dinheiro da Petrobras. Mas, enfim, paralelamente a isso, pedi, determinei a controladoria-geral do Estado, abertura de procedimento para apuração de todas as denúncias e acusações levantadas pela Polícia Federal. Governador, tem um assunto, a gente mostra direto aqui reportagens no Paraná no Ar de um problema crônico do Paraná, que é a situação carcerária. Nós temos muitos presos em delegacia enquanto deveriam estar em presídios ou penitenciários. Perfeito. Esse é um ponto que o seu governo não conseguiu alcançar o resultado desejado, governador? Bom, também tenho números que comprovam, é evidente que não estamos no ideal, longe disso. Mas, quando eu assumi o governo, nos primeiros meses eu fui convidado pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, para participar em Brasília representando os demais governadores. E fui lá com a minha secretária, muito admirada pelo ministro, por sinal, a Maria Tereza Willy Gomes, que hoje está no Conselho Nacional de Justiça, CNJ. E lá, participando da apresentação do novo programa de apoio ao sistema prisional brasileiro, o Augusto Rossini, que era o diretor-geral do DPEM Nacional, apresentando lá as propostas, os slides. Num determinado slide eu fiquei com vergonha. O mapa do Brasil dividido por estados. Pior situação prisional do Brasil, estado do Paraná. Pode checar os números. 16 mil detentos custodiados de forma irregular em delegacias de polícia ou cadeias públicas. Rapidamente, até em conversa com o ministro, nós conseguimos, de todo o recurso disponível para o Brasil, um terço nós trouxemos para o estado do Paraná. Mas aí teve problema nos projetos lá em Brasília, que a própria Maria Tereza sugeriu para uma economia, otimização das penitenciárias, mudar o projeto. Ficou mais dois anos lá em Brasília. Depois veio para cá a burocracia do poder público. A ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, esteve aqui há um mês no Paraná, esteve em Goiás, vários estados. Falei com ela por telefone. Ela elogiou o nosso sistema, as nossas penitenciárias e fez uma referência, sendo muito justo, que nós temos delegacias superlotadas no Paraná. Falei, mas, ministra, nós estamos com cerca de 20 projetos de novas penitenciárias e ampliação de muitas unidades existentes. E estamos com dificuldade no repasse dos recursos. Essa é uma coisa que eu detectei no Brasil inteiro. Os repasses da Caixa, do Ministério da Justiça, vou trabalhar para tentar agilizar esses repasses. Então, nós estamos aqui com várias em ampliação, em construção. A próxima a ser inaugurada é a penitenciária de Campo Morão e resolve essa situação. Eu te disse que quando assumiu o governo, eram 16 mil em situação irregular, pior situação do Brasil. Hoje são 10 mil. Já tiramos 7. E por que 10 mil? Porque nós estamos prendendo mais. Então, tem esse agravante também, Daniel. As penitenciárias, boa parte do Brasil estão superlotadas. As nossas, não. Nenhum preso a mais da capacidade. Ao contrário. Algumas penitenciárias sempre têm ali, numa margem de necessidade, cerca de 100, cento e poucas vagas ociosas nas penitenciárias do Paraná. Algumas delegacias, é verdade, superlotadas. Mas por que também? No último relato da Segurança Pública que apresentou a menor taxa de homicídios dos últimos 10 anos no Paraná, o coronel Maurício Tortato, comandante-geral da Polícia Militar do Estado, me dizia, governador, o número de prisões que aconteceram em 2017, o número é assustador. Quantas, coronel? A média diária de prisões em 2017 foi mais de 200 criminosos detidos pela polícia por dia. Mas como isso? Por que esse salto tão grande? Porque o senhor comprou 3 mil viaturas, 11 mil policiais contratados, a maior compra e a maior contratação de policiais que o Estado já viu. O senhor nos deu armas de longo alcance, armas pesadas que nós solicitamos para o enfrentamento às quadrilhas especializadas, sobretudo, assalto a caixas eletrônicos. Dei as polícias, submetralhadoras, fuzis, armas calibre 12, pistolas Glock, austríacas importadas, portanto, 9 milímetros e os coletes. Até estamos com um probleminha com colete agora, em função de uma licitação e a empresa que ganhou tinha sido declarada inidônea. Os coletes da Imbra, uma coisa assim, não podiam ser entregues. Então estão refazendo a licitação para distribuir os novos coletes para as polícias. Então é isso que aconteceu, Daniel. Governador, a gente teria muito assunto para falar aqui, mas o tempo está se esgotando. Eu vou reiterar a pergunta do início, sobre a sua saída da administração, a renúncia para concorrer ao Senado. A sua decisão, seja para sair ou seja para permanecer, ela se dará quando? Quando que o senhor vai falar para o Paraná? Mais umas duas semanas. Eu não vou deixar também para a última hora. Porque lá até 7 de abril, né, o prazo final. Eu tenho mais 28, 29 dias para essa decisão. É 7 de abril. 7 de abril, né? É o prazo final, prazo fatal. E aí o senhor acredita que em duas semanas vai fazer esse anúncio? Duas semanas eu consigo conversar com os partidos, liderança, ouvir algumas pessoas cuja opinião para mim é importante. Mas qualquer que seja a decisão, Daniel, não estou aflito. Qualquer decisão me serve. Eu vou pensar o que for melhor para o Estado. Muito bom. Governador, muito obrigado pela presença aqui à RIC TV Record. Eu que agradeço, Daniel. Um abraço.